Foi na sessão ordinária desta segunda-feira. É uma previsão legal. Os vereadores devem votar os vencimentos para prefeito, vice, outros cargos de confiança como secretários e legisladores que vão ser eleitos agora em novembro. Para isso, foram apreciados dois projetos. Um para os salários do prefeito, vice-presidente da Câmara e secretários e outro para os vencimentos dos vereadores. Foram mantidos os atuais salários. Prefeito, pouco mais de R$ 24 mil, vice, R$ 11.336, secretários municipais, R$ 10.669, presidente da Câmara, R$ 10.004 e para vereadores, R$ 8.003. Foi a primeira votação. A mesma postura deve ser mantida na segunda votação nesta quarta-feira.